Olá amigos do canal, concluímos a nossa passagem por mais uma cidade do litoral baiano e antes de seguirmos em frente rumo ao nosso novo destino que é a península de Maraú ao norte, apresentaremos neste vídeo um breve resumo das 5 melhores praias acessíveis de Itacaré, sobre as quais já temos em nossa playlist os vídeos integrais com informações mais completas sobre cada uma delas. Agora, vem comigo assistir este resumo. A Praia da Ribeira se destaca não apenas por suas areias brancas e águas claras, mas também pelo pitoresco Rio Ribeira, que deságua na praia formando pequenas quedas d'águas e uma piscina natural, ideal para um refrescante banho de água doce. Para os aventureiros, a praia oferece uma das melhores experiências em arvorismo no Brasil, com um circuito de 227 metros de trilhas suspensas e uma tirolesa de 200 metros que proporciona uma visão panorâmica deslumbrante de toda a região. A Praia da Ribeira é facilmente acessível, de carro ou a pé, sendo ela a última praia urbana acessível pelo caminho das praias. O local conta com um pequeno estacionamento e durante a alta temporada recomenda-se acessá-la a pé, devido à limitação de vagas. A infraestrutura local é bem desenvolvida com quiosques que oferecem uma ampla variedade de comidas e bebidas, além de cadeiras e mesas para acomodar os visitantes confortavelmente. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Localizada entre as pitorescas praias da Tiririca e Praia da Ribeira, a Praia da Costa se destaca como um refúgio pacífico para os amantes da natureza e da tranquilidade. Esta pequena faixa de areia branca e solta é emoldurada por um exuberante coqueiral e rochas majestosas, que criam um cenário naturalmente belo e perfeito para quem busca escapar da agitação. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! A Praia da Costa é ideal para aqueles que apreciam a simplicidade e a beleza da natureza sem alterações. Os visitantes elogiam sua atmosfera serena e o fato de ser menos frequentada, proporcionando um espaço mais privativo para relaxar e se conectar com o ambiente. É importante notar que, apesar da sua beleza, a praia tem uma forte correnteza e não é recomendada para o banho de mar. Visitantes conscientes respeitam as bandeiras vermelhas que sinalizam o perigo, priorizando a segurança. Eu posso dizer uma boa coisa quando uma boa coisa vem ao lado. Darlene, me diga-me tudo sobre os sonhos que você teve ontem na noite. Você pode ser tão restante no seu dormir. Eu não vou para onde, eu sempre me sinto tão bem. Darlene, me diga-me tudo sobre os sonhos que você teve ontem na noite. A falta de infraestrutura turística é, paradoxalmente, um dos seus maiores atrativos. Sem barracas, quiosques ou vendedores ambulantes, a Praia da Costa permanece preservada e livre da poluição visual e ambiental. Este aspecto reforça a importância da preservação do local e da responsabilidade dos visitantes em manter a praia limpa e intocada. Olá, amigos do canal. Hoje chegamos num canto especial do litoral baiano, onde as ondas desenham melodias sobre areia. Estamos na Praia da Tiririca, em Itacaré. Este santuário azul, tecido entre rochas e verdejantes costões, não é apenas um paraíso para os experientes do surf, mas um convite vibrante para todos que desejam se reconectar com a natureza em sua forma mais pura. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! As águas da Tiririca, famosas por suas ondas rápidas, ocas e vigorosas, seduzem os surfistas do mundo inteiro. A praia é palco de campeonatos que testam a destreza e a coragem dos mais audazes surfistas, fazendo dela a joia da coroa do surf na Bahia. Aqui, as ondas não são meras ondulações, são entidades vivas oferecendo desafios a cada momento do ano. Além do esplendor das ondas, Tiririca é adornada por uma infraestrutura que celebra a simplicidade. Quiosques e barracas rústicas pontilham na orla, oferecendo refrescos e delícias locais aos visitantes, enquanto um pequeno riacho permite uma doce escapada do sal da terra. A trilha rochosa para a praia da costa adiciona um toque de aventura, revelando vistas de tirar o fôlego para aqueles que se atrevem a explorá-la. A comunidade local, com sua hospitalidade inata, faz de cada visita uma experiência acolhedora. Pousadas aconchegantes garantem que cada turista encontre um retiro confortável após um dia de emoções no mar ou explorando as trilhas que cercam esta praia encantada. Olá, amigos do canal. Hoje estamos em Itacaré, na Bahia, na Praia da Concha, que desdobra-se como um convite em versos de areias finas e águas serenas, num cenário onde o mar e o rio das contas se encontram, num abraço suave. Aqui, a natureza compôs um hino ao descanso e à contemplação, criando um refúgio onde cada elemento convive em harmonia. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Circundada por uma infraestrutura turística primorosa, com pousadas sofisticadas e cabanas à beira-mar, a Praia da Concha é um mosaico de sabores e sensações. Os quiosques com suas palhas dançando ao vento oferecem uma sinfonia de pratos típicos que enaltecem a rica culinária baiana e mediterrânea. Neste palco de sabores, cada refeição é uma celebração da terra e do mar. Este paraíso também é um santuário para a família, onde o mar se apresenta calmo e acolhedor, ideal para os primeiros passos de natação para as crianças ou para os entusiastas de esportes náuticos. Canoas deslizam suavemente e pranchas de stand-up paddle cortam as águas pouco salgadas, compondo uma paisagem viva e interativa. A responsabilidade de quem a visita é tão crucial quanto a beleza que admira. A sustentabilidade é a chave para preservar este paraíso. Práticas como o turismo consciente e a proteção ambiental são essenciais entre os visitantes. O respeito à natureza local e o apoio aos negócios que priorizam práticas ecológicas garantem que as maravilhas da Praia da Concha continuem a inspirar as gerações futuras. Acesse o nosso site www.mesmerism.com www.mesmerism.com.br Olá, amigos do canal. Ao adentrarmos as ruelas históricas de Itacaré, na Bahia, é impossível não nos sentirmos transportados para um cenário repleto de vida, cores e história. E é na Praia da Coroa que fica o coração vibrante desta encantadora cidade litorânea da Bahia, onde o passado e o presente se encontram numa dança harmoniosa. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A Praia da Coroa, também conhecida carinhosamente como Coroinha, não é uma praia comum. Embora suas águas calmas sejam recomendadas para o banho, sua orla é um verdadeiro palco de encontros e experiências. Durante o dia, enquanto os barcos dos pescadores deslizam suavemente, marcando o ritmo da vida local, a areia se transforma num campo de inúmeras possibilidades, desde futebol até vôlei, sempre acompanhados pelo sussurro das ondas e pelo canto dos pássaros. À medida que o sol começa a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, a Praia da Coroa revela outra faceta da sua beleza. Os casarões coloniais e a majestosa Igreja de São Miguel, erguida em 1723, são testemunhas silenciosas de séculos de história. Este é o momento perfeito para uma caminhada pela orla, absorvendo o cenário pitoresco e a brisa suave que balança as palmeiras. Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de mil praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Dreamtime.com audio.